Bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha? Vamos ouvir a segunda parte da nossa historinha do Gulliver. Bora lá, vamos ouvir? Ouçam com bastante atenção que depois nós vamos completar o nosso livro, certinho? Bora lá! Vamos ouvir então o capítulo 2 da nossa historinha do Gulliver. Bora lá? Ouçam com bastante atenção, hein? Capítulo 2 Marinheiro e o Sol Um dia, um navio maravilhoso atracou no porto. Gulliver ficou empolgado com a novidade e foi ver o barco de perto. Ao notar o entusiasmo do rapaz, o capitão da embarcação ofereceu a ele um emprego de marinheiro. Gulliver aceitou na hora, afinal, tinha esperado a vida toda por essa oportunidade. Aprendeu tudo rápido e ajudava em todas as funções do navio. O capitão gostou tanto dele que o promoveu a seu assistente. Agora, Gulliver já sabia navegar como sempre sonhara. Olha só, então, que legal, nosso segundo trecho da nossa historinha. Então, agora vocês vão lá no material de apoio, vão destacar o segundo trechinho da historinha. Lembra? O segundo trechinho, o capítulo 2, vai escrever na frente. Marinheiro, eu sou. Depois que vocês escreveram, vocês vão pegar outro pedacinho de folha, tá bom? Pode colar, tá bom, meus amores? Cola o capítulo 2 e pode desenhar ou embaixo ou atrás da folha. Vocês podem ilustrar, certinho? Ilustrem bem, bem direitinho. Podem pegar adesivos, colar, deixar tudo bem bonito, bem alegre, de acordo com a historinha do capítulo 2. Depois, combinado? Façam tudo aí com bastante capricho. Depois, palavras de cá pra lá. Cante e dança ao som da cantiga, marinheiro só. Bora lá? Então, agora, levantem da cadeira, arraste o sofá, arrasta a mesa, levanta e bora dançar? Vamos lá? A tia vai colocar a musiquinha pra vocês se divertirem. Essa cantiga é muito legal. Então, vamos lá. Vou colocar. Vamos lá? Vamos lá? Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. Oi, marinheiro, marinheiro só. Quem te ensinou a navegar, marinheiro só. Foi o balanço do navio, marinheiro só. Ou foi o balanço do mar, marinheiro só. Que legal, dançaram aí? Arrastaram no sofá e se divertiram? Olha só, marinheiro só. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. Oi, marinheiro, marinheiro só. Quem te ensinou a navegar, marinheiro só. Foi o balanço do navio, marinheiro só. Ou foi o balanço do mar, marinheiro só. Então, olha só que legal. Aí, está pedindo para fazermos assim, ó. Contorne a palavra marinheiro na cantiga. Então, nós temos que encontrar as palavrinhas marinheiro e circular. Olha só. Uma. Duas. Três. Vamos circulando. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Quantas vezes apareceram a palavrinha marinheiro aí na cantiga? Onze vezes. Então, vocês coloquem o número onze. Agora, quer saber. E a palavrinha só? Quantas vezes aparece? Ó, a tia vai mudar de cor. Vamos contar, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Quantas vezes apareceu aí? Nove. Muito bem. Então, vocês vão fazer igual a tia. Vai pegar um lápis de cor. Vai circular todas as palavrinhas marinheiro de uma cor. E depois vocês vão pegar outra cor e vão circular todas as palavras só de outra cor na cantiga. Combinado? Façam e caprichem, hein? Agora, nós vamos para a apostila Brincadeiras das Artes. Aquela maior zona. Vamos lá na parte de Brincadeiras das Artes. Página 22. Coloquem a data e bora lá. Vamos ver o que está pedindo para fazermos na página 22. Olha só que legal. Esculturas de dar água na boca. Não é possível saborear guloseimas deste tamanho. Mas é possível apreciá-las. Olha essas obras de arte aí, de alimentos em tamanho gigante. Então, olha só essa primeira aqui. Nós temos um lanche aqui. Olha esse lanche. Ele é gigantesco. Olha só. Chama Flor Burger. É uma escultura em vela. Em vela náutica pintada e recheada com espuma. Olha só que legal esse hambúrguer. Olha o tamanho dele. Olha aqui esse outro aqui. Isso aqui é uma fatia de um bolo, não é? Olha o tamanho dela perto do homem que está tirando foto. O bolo geralmente é desse tamanho? Não, né? A fatia do bolo é pequenininha. Cabe na palma da nossa mão, não cabe? E olha o tamanho dessa fatia de bolo aí. Olha o tamanho. Chama Flor Cake. Flor Cake. Olha só. É muito grande, não é mesmo, galera? Gente do céu. É enorme. Deu fome agora? Deu um pouquinho, né? Não deu vontade de comer? Hum... Agora, eu quero que vocês pesquisem figuras de guloseimas que nós poderíamos retratá-las em uma escultura gigante. Então, vocês vão pesquisar em revistas, em jornais ou mesmo na internet figuras de guloseimas ou de alimentos que poderiam ser esculpidos em tamanho gigante. Então, igual esse artista fez, ele fez um lanche gigante, ele fez um pedaço de bolo gigante. O que mais que nós poderíamos retratar em tamanho gigante? Então, eu quero que vocês selecionem várias figuras, pesquisem e colhem aí na página 22. Depois, tira a foto e manda para a tia. Combinado? 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 E por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.